Fala galera, Guilherme Sancho aqui, vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay, ainda sobre The Lord of the Rings Rise to War. Hoje a gente vai falar sobre aquilo que muita gente teme e tá todo mundo perguntando. A temporada, o que acontece quando ela termina e o que a gente já sabe sobre a temporada 2. Então, vamos dar uma olhadinha. Então tá aí, já voltamos para o vídeo que tu tava assistindo, só deixa eu te dar uma notícia muito dessas, que é sobre o meu livro. Exato, eu vou estar com publicação saindo agora, um livro chamado As Crônicas de Leférium, primeiro livro da saga O Legado. Aliás, a saga é Crônicas de Leférium, o primeiro livro é O Legado e essa aqui é a capa. Mano, o livro é muito legal, tem menções a Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Final Fantasy. Pra ti que gosta desse tipo de conteúdo, é muito top. O livro vai estar sendo autografado na Bienal do Rio, no dia 5 de dezembro, durante a tarde, no stand da editora Autografia, eu vou estar lá. Então, se vocês quiserem me ver, dar um alô, etc, pode ir lá. Se tu quiser comprar o livro, se tu estiver vendo isso antes da Bienal, ele ainda não está disponível para ser comprado. Se tu estiver vendo isso depois da Bienal, o link vai estar aqui na descrição já de todos os vídeos do canal. Então, antes da Bienal, não tem como comprar ainda, porque o lançamento oficial é só lá na Bienal. Depois da Bienal, o link já vai estar aqui na descrição. Mas eu espero ver todos vocês lá comigo no dia. Quem puder, é claro, estar no Rio de Janeiro e lá fazer uma visita, me dar um oi. E, então, voltamos para o vídeo. A primeira coisa que a gente sabe que vai mudar na Season 2, e aí é uma informação que a gente tem desde que o jogo começou, é que essa parte aqui de equipamento único do herói vai estar disponível. Mas a gente não tem informações de como é que isso vai funcionar. Agora, o que a gente sabe, então, por exemplo, assim, vamos ver. Quando a temporada acabar, a gente vai ter recompensas. Para os títulos dominador e desafiante, vai vir essa capa de Mithril aqui. Então, tem outras recompensas aqui, que a galera vai estar ganhando, de acordo com pontos de poder, etc. Dá para ver aqui, tipo, a gente tem equipamento para ganhar e tudo mais. Mas vamos ver o que todo mundo quer saber. O que que muda? O que que a gente perde? O que que é mantido? Então, vamos lá. Equipamento. Todos os equipamentos, eles são mantidos. O nível de fortalecimento é mantido. E os efeitos deles serão mantidos. Ok, isso a gente... Tá legal. O que que deu aqui? Um pesquisar. Não, não, quero pesquisar. Então, aí tá legal. Comandante. Todos os comandantes serão mantidos. E o respeito do comandante vai ser mantido. O que que é o respeito? Por exemplo, se ele tá tier 2 contigo, se ele tá tier 3, se tu já melhorou ele mais. O nível do comandante é redefinido. Então, todos os comandantes voltam para o nível 1. Isso significa que todas as coisas relacionadas a nível, tipo, as tuas melhorias, etc. Os pontos de habilidade, todas essas coisas, resetam. Os pontos de habilidade de outras fontes serão mantidas. E a influência será mantida. Itens. Os itens serão mantidos e os amigos serão mantidos. Grupos criados serão mantidos. Tipo, grupos de amigos com quem tu conversa e tudo mais é mantido. Mapa. O mapa é redefinido e todo o progresso do servidor é redefinido. A terra. Todos os territórios são redefinidos. Ou seja, tu volta para o nível 1. Como se tudo isso é redefinido, então todos os recursos são redefinidos. A aparência do teu anel e tudo o que tem sobre ele é redefinido. Então, quando tu começar a temporada nova, tu volta para o nível 1 do anel. Tu vai fazer um anel novo, vai criar um anel novo e isso vai ter tudo redefinido. Todos os tipos de unidades são redefinidas e as unidades neutras são redefinidas. O que significa que os acampamentos, etc, vão mudar de lugar. Todas as estruturas são redefinidas. Ou seja, o teu castelo volta para o nível 1. E a sociedade, todas as fellowships são redefinidas. Facção. Jogadores podem escolher a sua facção novamente a cada temporada. Livremente. Sem o custo de gemas. Tu pode simplesmente pegar e trocar. Ah, dessa vez eu joguei como Gondor. Na próxima eu quero jogar como Evil. Quero ser malvado. Tu pode trocar. O que pode acontecer? Tu pode acabar perdendo no sentido dos comandantes. Porque os comandantes do lado, por exemplo, Evil são outros. Então, tu não vai conseguir estar recrutando aqueles comandantes que tu estava tentando recrutar antes. Então, só isso basicamente é o que mais te afeta. Então, essas são as informações que a gente realmente tem sobre o que vai acontecer. E aí, um novo objetivo, no caso, é colocado, né? Então, isso é o que a gente sabe. O objetivo dessa temporada foi ocupado a Gondor. Vamos ver qual vai ser o objetivo da próxima temporada. Se vai resetar e vai ser de novo ocupado a Gondor. Ou se vai ter algum outro objetivo final. Então, pessoal. É isso que a gente sabe sobre a troca de temporada Season 2. A gente consegue ver aqui no desafio, nas informações, ali, qual foi a duração dela, foi os últimos meses e quais as recompensas dela. E depois, aqui, a gente consegue saber o que muda e o que não muda. Então, isso é o que a gente realmente sabe sobre a Season 2. Qualquer coisa fora disso, ou é informação privilegiada, ou é alguém que está inventando coisa, que não tem acesso. Porque se tu for olhar o site da própria empresa, não tem nenhuma informação sobre isso. A última notícia que a empresa deu, que a NetEase deu, foi do lançamento do jogo, no início da temporada. Então, não tem notícias oficiais falando sobre nada do que vai mudar. Então, o que a gente sabe é o que eles deixam a gente saber. Fora isso, não tem. Então, qualquer coisa fora disso é especulação, invenção, mentira, ou informação privilegiada. A gente sabe que tem 30 youtubers no mundo que recebem informação privilegiada aí da NetEase, porque jogaram o Betatest e tudo mais. E é tudo youtuber gringo, se eu não me engano. A gente não tem ninguém no Brasil com essa categoria. Então, pessoal, era isso. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo aí com os teus amigos. Deixa o like, porque eu tive que ir em site, pesquisar e tudo. Então, dá um certo trabalhinho. E era isso, galera. Até a próxima. Fui.